Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao vídeo número 2 do Round 12 do torneio de candidatos. Nesse jogo vamos ver a partida entre Mamedyarov contra Ding Liren. Partida bem interessante entre jogadores ali no meio da tabela, mas que ao mesmo tempo estão muito próximos aos líderes e que, claro, também tem um impacto direto na parte de cima da tabela de classificação. Mamedyarov deu a partida com D4, Ding Liren respondendo com o cavalo F6, o Ding tem um repertório muito grande de aberturas de negras principalmente, então muitas vezes é difícil se preparar contra ele. E aí, dessa vez ele até surpreende jogando uma semi-tarras, uma linha, do gambito da dama recusado. Depois de peão domingo D5, cavalo domingo D5, as negras permitem que as brancas construam um importante centro de peões. Porém, depois da troca de um par de peças, isso não é, de certa forma, um problema, porque... Se com menos peças no tabuleiro, o Rhi fica um pouco mais tranquilo, né? É mais complicado com menos peças pra... É... Começar um ataque de repente, por exemplo. Então, o jogo vai ficar mais calmo depois de que temos visto no C4, o cavalo D7. O jogo vai seguindo as linhas de... Da partida de Wesley Soul contra Vladimir Kramnik, que ocorreu no round número 5 desse mesmo torneio. Até o lance número 18, tá? Depois de B6, torre de AD1, bispo B7. Torre de F1, defende o peão. Torre C8, ataca o bispo que vem pra B3. Torre E8, H3. Cavalo F6, dama F4, cavalo H5. E aí, depois de H2, H6, até aqui a gente tinha visto a partida, né? Wesley Soul contra Vladimir Kramnik. E, naquela ocasião, no round número 5, o Wesley Soul jogou nessa posição no lance D5. Não fez muito progresso, a partida acabou empatado. Aqui, o Momenderoff decidiu seguir com o lance cavalo E5, já colocando o cavalo no centro imediatamente. O cavalo em H5 não me parece muito legal, então o Dean Liren decidiu trazer ele de volta. Pra casa F6. Colocando agora pressão no peão de E4. Temos D5, f4, defendendo. B5. Como a gente vai ver, tem suas particularidades e seus pontos fortes mais na frente. Aqui nessa posição, o Momenderoff jogou o lance Torre E3. Que também tem prós e contras. O contra principal, que a gente pode destacar, é que as torres não funcionam muito bem quando elas estão separadas, né? Desse jeito. As torres funcionam muito bem quando elas estão interligadas, quando elas estão coordenadas. Uma variante interessante que eu poderia ter seguido nessa posição, é a variante cavalo toma o peão em F7. Muito interessante, verdade mesmo. Nessa posição, as negras praticamente forçadas a tomar o cavalo. E aí depois de E5, elas estarem recuperando o cavalo de volta. Nessa posição, as negras tem que ter muito cuidado. Se agora, elas jogam algo do tipo, algum descuidado como dama C7, que parece até lógico, né? Você olhando na primeira vista, cravando a dama adversária. Torre C1 é um lance excelente. Depois que a dama voltasse para B8, você poderia tomar. E aí vamos supor que o bispo tome em C8. As brancas tem um lance incrível nessa posição. Você pode até pausar o vídeo e tentar descobrir, mas é um lance fantástico. O lance é de dama F5, o peão tá cravado. Pelo menos o peão não pode tomar a dama agora. Se o rei sai para F8 ameaçando tomar a dama, as brancas tem um lance ainda mais legal. Peão toma o cavalo em F6. E aí depois de peão, toma dama em F5. Torre toma em E8, rei toma em E8, peão toma em G7. E aí como é que você para essa promoção aqui, né? E aí os brancos teriam alguns peões a mais. Uma linha muito legal. De verdade mesmo. Bem interessante. E claro, vencedora para as brancas, né? Então muito cuidado. Nessa posição aqui, voltando, tá? Depois de cavalo tomar F7, rei tomar F7, E5. Nada de dama C7, não é o lance correto. A5. Também tranquilo de ver, tá? É tranquilo de ver que depois de dama C7 e as negras não tem um jogo muito bom. Algo do tipo, peão toma o cavalo. Dama toma. Dama D6, torre C6. E o jogo continuaria igualado. Mas depois de V5, não seguiu a linha massa com o cavalo. Toma F7, que acho que colocarei fogo no tabuleiro. Seguiu torre E3. Temos torre C7. Cavalo D3. O nome de Arolovi, ele meio que parece indeciso nessa partida, né? Não indo para linhas muito agudas como é de fato o estilo dele. Tivemos torre C3. É um lance excelente do Ding Liren. Para você de fato trocar esse par de torres aqui. E quanto mais peças forem trocadas para as negras, mais a posição vai ficando aliviada, tá? Depois de cavalo C5. Troca de torres antes. E aí só então você tira o bispo do ataque do cavalo. Torre C1. A dama vem para B6. E aí você vê um dos pontos interessantes do lance B5, né? É de fato ter essa casa aqui para a dama em B6. Temos F3. Apoiando o peão central e também dando uma casa para o rei. Depois de torre D8, temos rei F2. A5. E os peões vão começando a assustar, né? Olha só, tem dois peões contra apenas um das brancas. E as brancas tem que ter cuidado. Porque a qualquer momento esses peões podem começar a marchar aí no tabuleiro. E podem ser cartas tróficos. Aqui acredito que seria a última chance para uma Medearova tentar algo louco, algo insano, mudar a posição de vez. Que seria a variante com cavalo tomar o peão em E6. Depois de peão, toma em E6. Bispo toma em E6. Rei F8. Então, D5, atacando o bispo. Vamos supor, depois de troca de damas, bispo D7. Você poderia trocar os bispos. Torre C7. E embora o computador diga que essa linha está igualada, acredito que ambos os lados têm chance. É fato que a torre da ex-brancas é bem mais ativa. E você vai conseguir pegar um desses dois peões de volta. Então ficaria três peões contra um cavalo depois que capturasse um peão. E acredito que compensação mais que justa. Desequilibrado com chances para ambos os lados. Entretanto, o Medearova decidiu seguir com o lance G4. Que é um lance curioso. Colocando os peões, de fato, para cima do rei mesmo. Entretanto, o rei fica um pouco exposto. Segue A4 atacando o bispo. Que tem que vir para C2. De fato, nessa posição, ao invés de G4. Ou aquele cavalo E6. Ou, se você preferir, não precisa jogar uma variante louca. Acredito eu que A3 nessa posição é de boa. Então, depois de A4, você trazer o bispo para A2. Também não vejo nenhum problema. Mas depois de G4, temos A4. Bispo C2. Cavalo D7, essa vento lance. Tentando tirar aquele cavalo daí. Depois de bispo D3. Temos trocas de cavalo. Tomando de torre. Justo. E aí, B4. De fato, isso é o chato da posição. Você permitir que esses peões avancem. Ficando cada vez mais assustadores. E, de fato, eles são um peão muito forte. Vão ser eles que vão decidir a partida. Seguimos o bispo C4 aqui. E, de fato, esse é um erro quase final. H4 seria uma opção. Depois de B3. As trocas de peão. É um pouco mais complicado de ver como as negras fariam algum progresso. O bispo poderia voltar bloqueando o peão. Depois de bispo E8. Dama C3. B2. E5. Torre B8. H5. E, como eu disse. É uma valenda um pouco mais complicada para as negras. Mas seguiu o bispo C4. E aí, aqui tivemos o bispo D7. Tirando o bispo aí. Ficando tranquilo. Colocando o bispo na casa mais segura. Depois de G5. Esse lance finaliza tudo. Porque, olha só. Depois das trocas. A função das brancas começa a entrar em colapso. Primeiro. Você faz A. Eu fico de olho nessa torre aqui. Então, minha dama não pode remover muito. Porém, as negras tem um lance muito bom. Bispo é 8. Agora. Atacando o peão em D4. Depois de dama é 7. Agora você não pode tomar o peão em D4. Porque carinha o bispo. As negras continuam com B3. Fantástico. Depois de peão tomo em B3. Nada de retomar. E sim. Avançar o peão para A3. E agora. A promoção é quase. Que inevitável. Depois de B4. Temos torre A8. Com a ameaça de novo de avançar o peão. Temos D5. Aqui nessa posição com D5. Você faz esse lance. Para dizer assim. Ah, promove aí. Eu vou tentar pegar alguma coisa em troca. Mas. Não tem como evitar mais a promoção. Depois desse lance. A2. Temos peão tomo em E6. A1 promovendo para a dama. Peão tomo em F7 com cheque. Bispo toma. Bispo toma. Em F7 com cheque. Revenho para H7. E aqui. Não está a chave. Acredito eu que o Ding Liren teve que pensar muito. Pensar bastante. Calcular bastante. Até. E se certificar. Que de fato. Essa torre aqui está cravada. Contra. O rei das brancas. Porque se essa torre não estivesse cravada. Ela. Conseguiria dar mate. Aqui agora. Seria um pouco até embaraçoso. Mas. Com a torre cravada. A função das negras ainda é vencedora. Seguiu dama H4 com cheque. A única forma para não ser mate. É bloquear com a dama. E aí depois de torre H5. Não importa. As negras tem um único lance. Que vence nessa posição. Que é dama H7 com cheque. De fato. Devido a essa. Exposição. Pequena exposição do rei. Branco. E aí. Esses negras vão estar. Capturando esse bispo no lance seguinte. E mesmo que. Ocorra a troca da torre. Pela dama inimiga. Ainda seria. Muito material. Para as negras. E aí. Nada melhor do que. Apertar as mãos. E ir embora. E com isso. A gente vai voltar aqui rapidinho. Para o. Ops. Perdão. Com isso a gente volta aqui rapidinho. Para o round número 12. Onde você pode ver. Os resultados. Nós analisamos. A partir do CG Kayak. Encontro Fabiano Caruana. Também aqui no canal. Eu peço até que você veja. Esse vídeo também. Muito interessante. Momanderov. Perdendo para o Ding Liren. Ding Liren. Continuando invicto. Fazendo sua primeira vitória no torneio. Tem empatado todos os outros jogos. E aí. Alexanjic. E a Aroni empate. Kamik. E o empate. E você vê. A classificação. Com o Kayak. Em liderando. Depois da vitória. Empatado com o Fabiano Caruana. Porém na frente. No escritário de desempate. E Ding Liren. E o Mediarov. Empatando. Na terceira e quarta impulsão. Respectivamente. Um belo torneio até então. E a gente se vê. No round número 13. Amanhã dia 26. A partir das 11 horas. Os jogos já vão estar rolando. E. No fim do dia. A gente se encontra. Para ver. Como foi que ocorreu. Forte abraço. E até breve.